Vai fazer outra passagem Salah! Atacado! Olha lá, lá em cima Ele vai, ele vai, ele vai Vai fazer outra passagem Prolimida Eita! Filha da puta Do caralho Filha da puta É que é da merda, velho O céu Tá piscando ou tá gravando? Tá piscando ou tá gravando? O que que o outro tá com piscando? Filho! Filho! Ó, 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 ó Parabéns Faça Faça Fala bem, filhão! É só de cima É só de cima Sai da faixa pontilhada Filho, ó Ó, ó Ó Ó Filho Limão Filho 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 isolation Caralho, Mercedinha Corre pra cacete, velho Tomando o redo Tá a próxima puxada e fui Eu tenho tanta dozinha desses caras apressados Por quê? Por quê? Porque daí pega um caminhão, faixa contínua assim E fica devagarzinho Bem devagarzinho Atrás deles Ô dozinha, ô dozinha Vamos ver se a criança tem via fácil Possivelmente tem Mas se não tiver Eu dou parabéns pra criança Moi parabéns Moi parabéns Pabopi Papapá 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 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha 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 Tem Não tem via fácil Oh my god Pra que correr tanto? Oh my god Ele parou Ele parou Ele parou Pedalho 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 Mas me perpe Me perpe Me perpe Pedalho 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 O que é isso?